Talvez nós tenhamos que pensar seriamente, sair dessa superficialidade que eu vejo os analistas aí, principalmente a direita, uma total superficialidade sobre o Bolsonaro, mas também a esquerda, com um total exagero em relação à ditadura, como se o Brasil não tivesse constituição e tal. Bem, talvez a gente tivesse saído desse plano meramente superficial e começar a pensar o Bolsonaro concretamente, ou seja, dentro das relações históricas do Bolsonaro e dentro das relações de formação do Bolsonaro. Talvez a gente aí conheça melhor o candidato e, muito provavelmente, futuro presidente, que é isso que importa para nós saber quem ele é, saber o que ele vai tentar fazer conosco. Pois bem, às vezes eu faço incursões históricas pelas características psicológicas do Bolsonaro e uma característica que salta aos olhos, esta insegurança dele. Ele é inseguro, ele fala uma frase, fala outra palavra, fala outra palavra, ele não consegue ter um discurso fluente porque as palavras fogem, ele tem uma insegurança muito grande, é como se ele não tivesse nunca que ter arcado com responsabilidades. Isso me assusta nele. E essa insegurança dele, ela resvala para um tipo de covardia. Então, no caso do debate, é visível isso. Quer dizer, o que custa ele estudar um pouquinho? O que custa ele se apresentar à nação? Ele não vai perder o debate, mas ele é inseguro e aí essa insegurança transforma em covardia. Eu fico pensando a seguinte coisa, como que uma pessoa dessa sobreviveu ao exército? Agora, eu fico pensando também, se sobreviveu, então no exército cabe covardes? Cabe inseguros? E se é assim, qual a origem disso? Porque em vários exércitos do mundo não cabe. Mas se aqui cabe, o que aconteceu com o exército brasileiro para ter esse filão? Ou seja, para ter essa possibilidade que é a minoria, mas tem, que é o Bolsonaro. Se a gente analisar os exércitos do mundo, eles premiam três coisas. Eles premiam a bravura, eles premiam a coragem e eles premiam a honradez. A bravura é um ato de voluntarismo. Você está numa trincheira, é necessário resgatar um soldado que foi à frente e não conseguiu voltar, ou um soldado que ficou para trás e está sob fogo cruzado. E você, num ato voluntário, arriscando a sua vida, você vai e se dispõe a tomar a frente para salvar essa pessoa. Uma outra virtude que o exército cultiva muito é a coragem. A coragem é aquela situação de antipaúra, quer dizer, aquela situação de pré-ataque. Quando o inimigo mais forte vem chegando, dá aquela paúra e você quer deserdar, você quer desertar, você quer fugir. E aí o corajoso, ele se contém, ele se contém, supera isso e às vezes bate adrenalina nele e ele até é capaz de um combate até mais efetivo contra o inimigo que está chegando. E a honradez. A honradez é fundamental, ou seja, é a luta justa. Todos os exércitos premiam os oficiais que fazem a luta justa. Ou seja, a luta justa é aquela luta que, uma vez rendido o inimigo, ele passa a ser um protegido. Ele passa a ser um prisioneiro de guerra. Então ele é protegido, tanto quanto qualquer outro elemento do próprio exército. Não se pode deixar faltar comida, não se pode deixar faltar água, não se pode colocá-lo em maus tratos. Isso é a honradez. Isso é a luta justa. Claro, chega-se até a luta justa de você estar sob combate com duas armas diferentes e você abandonar a sua arma porque o inimigo perdeu a dele. E essa honradez tem muito a ver com a capacidade de acolher o combatente quando o combatente perde. E aí entra a questão da tortura. Quer dizer, um exército perde a honra quando ele tortura os seus inimigos. Porque ele já rendeu os inimigos. Ele já sabe das informações. Quer dizer, o serviço de inteligência já sabe das informações. Então a tortura passa a ser desnecessária e passa a ser um ato de sadismo. Mas mesmo se fosse necessária a tortura, é a luta sem armas, onde o inimigo já está rendido. Isso desonra qualquer exército. Todo exército que parte para a tortura volta para casa derrotado. Mesmo quando vence a batalha volta para casa derrotado. E esse foi um dos grandes dramas do Vietnã. Um dos grandes dramas das guerras dos Estados Unidos. Porque há todo um policiamento sobre o exército. Para que o exército não o tortue. Para que ele não volte derrotado. Para que ele não volte aos olhos da população que o manteve, que o sustentou, que fez o esforço de guerra. Para que ele não volte bandido, sem honra, para sua casa. Então esses três pilares do exército precisam ser vistos dentro da conotação histórica do exército brasileiro. Quer dizer, o exército brasileiro é uma das instituições mais sólidas que nós temos. Quer dizer, o exército e a igreja são duas instituições que construíram o nosso país. Talvez nós tenhamos tido só essas duas instituições de percurso histórico tão sólido. Mas talvez exatamente por isso, por elas terem ficado solitárias nessa construção do Brasil, as instituições democráticas e de cultura surgiram muito depois. Você fala assim, eu sou da USP, eu sou da UFRJ. Essas construções intelectuais surgiram muito depois. Esse orgulho de um polo institucional, educacional, surgiu muito depois. Então o exército e a igreja tem esse papel fundamental de muitas vezes se achar responsável pelo Brasil. Mas exatamente por caminharem sozinhos, abriram a guarda. Não tiveram crítica exterior. E não tendo crítica exterior, abriram a guarda para que nas suas fileiras também coubesse pessoas, e às vezes até correntes inteiras que nunca se pautaram pela bravura, pela coragem e pela honradez. E isso a história do exército mostra. A guerra do Paraguai é um caso desses. O Brasil já havia vencido o Paraguai, a Tríplice Aliança já havia vencido o Paraguai. No entanto, sob o comando do Conde Dê, os brasileiros estupraram paraguaias, mataram crianças, fizeram questão de dizimar a terra. E foi de fato uma barbárie. Se a guerra fosse uma guerra moderna, certamente o Brasil seria condenado por crimes de guerra. O Paraguai ficou com uma dívida para o Brasil que impediu até hoje dele se recuperar. E aí entra também no Paraguai um fator muito significativo e às vezes desconsiderado pelos historiadores. A falsidade da guerra do Paraguai internamente. Por quê? Porque muita gente que ganhou títulos de herói na guerra do Paraguai jamais estiveram no Paraguai. Eram pessoas ricas de posses que se apresentaram ao exército como voluntárias, ou muitas vezes foram chamadas, e colocaram seus escravos nos seus lugares oficialmente com o seu próprio nome. Dado que o escravo é uma mercadoria, você pode falar assim, bom, eu vou levar as minhas armas de guerra junto comigo. Então o meu escravo é uma arma de guerra junto comigo. Mas quer saber, Dom, essa arma de guerra é tão poderosa que eu nem preciso ir, vai só ele. Então houve muita gente herói da guerra do Paraguai que não foi na guerra. E os escravos que morreram lá nunca nem se revelou o nome dessas pessoas. Obviamente, mais uma vez, os negros pagaram pelos brancos. Se já não bastasse a escravidão, ainda tiveram que fazer uma guerra que não era deles. Então isso criou um sistema dentro do exército, pelo menos dentro de um setor do exército, pelo menos dentro de um período histórico, da ideia da corrupção completa. Da ideia de que se pode corromper uma guerra, de que se pode corromper até a participação no exército. E isso prevaleceu, inclusive, na hora que foram concedidos os títulos de coronéis a aquelas pessoas que eram simplesmente jagunços. Ou então grandes fazendeiros que tinham milícias na Primeira República. Esses coronéis que, de fato, ficou só com o título de nome. Mas que, de fato, na base teve, de fato, o título de coronel por alguma instância concedida governamental, afrontando, portanto, o próprio exército. Então esse nascimento do exército, ele leva anos para se depurar. E, na verdade, a chance que ele teve para se depurar foi a Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque o exército não queria participar, porque o exército estava atrelado ao governo Vargas. Então a população começou a pressionar para o Brasil entrar na guerra e mudar o eixo. Mudar o eixo até é significativo, porque o Brasil estava ao lado do eixo, do triunvirato fascista, nazi-fascista, Itália, Japão e Alemanha. E a população empurrou o Brasil para entrar a favor dos aliados. E o Brasil entrou, entrou com um voluntariado enorme, não só os convocados, mas um voluntariado enorme, e formou a Força Expedicionária Brasileira. A FEB, os pracinhas, que derrotaram o nazi-fascismo e voltaram como heróis. Quando o Vargas percebeu que eles iam voltar como heróis e eles iam influenciar as altas patentes do exército por conta do peso moral que eles iam fazer, o Vargas os desarmou no porto antes deles chegarem. Quando chegou no porto, foram tiradas as armas deles, eles foram mandados para casa e não exerceram cargos. Ficou só aqueles que eram oficiais de carreira do exército, como tendo participado da Segunda Guerra Mundial contra o nazi-fascismo. O exército levou o nome dessa batalha com mérito, mas o grande mérito mesmo foi a Força Expedicionária, que foi dispensada. Então, portanto, o Vargas minou o componente democrático do exército, porque essas pessoas haviam arriscado a vida contra o nazi-fascismo e iriam ter uma grande participação no exército. Isso foi um erro fatal do Vargas para ajudar na constituição do exército brasileiro. Então, mais uma vez, a chance de recuperação do exército não se fez. E aí, no decorrer do processo, cada vez mais o exército foi sendo ganho pela geopolítica posta pelos americanos, para a América Latina, cada vez mais como um exército atrelado às forças americanas, mas não mais no combate ao nazi-fascismo e sim no combate ao comunismo. Então, o exército se entregou como um cão de guarda, um cão de guarda menor das forças anticomunistas no mundo e jamais entrou em uma guerra. Quer dizer, a Guerra do Paraguai e a Segunda Guerra Mundial foram as duas únicas experiências. O exército jamais entrou numa guerra, se burocratizou, se transformou num exército de quartel e um exército de quartel que não tem inimigos externos acaba encontrando inimigos internos. Então, o exército passou a conspirar, acabou derrubando, tentou derrubar o Juscelino, não conseguiu, derrubou o Jango, assumiu o controle do país e aí, então, as esquerdas reagiram e o exército reagiu contra, criando a Guerra Suja. E aí, o exército repetiu aquela prática lá nascida na Guerra do Paraguai da guerra contra um povo desarmado. Passou a guerrear contra supostos terroristas. Abria lá um núcleo de comunistas, encontrava um revólver, encontrava um rifle, 200 máquinas de escrever, atirava nas máquinas de escrever, punha armas no lugar para dizer que tinha desbaratado uma célula comunista. Levava esses comunistas, ou muitas vezes completamente inocentes, liberais que não tinham nada a ver com o troço, também eram levados para a tortura, para confessar aquilo que eles não sabiam. Essa é a verdade, porque não tinha organização de esquerda nenhuma com mais de 4, 5 pessoas. Talvez a maior organização de esquerda que tenha tido foi realmente o PCdoB na Guerra do Araguaia. O resto era tudo célula pequena. Então, era preciso fomentar um inimigo para justificar aqueles atos de barbárie. E aí surgiu, dentro do exército, as coisas mais sádicas possíveis. E o coronel Ustra representa essas forças. Ele é, digamos assim, o herdeiro daqueles que estupraram as paraguaias. E ele fez a barbárie da barbárie. Ele e mais os seus asseclas rasgaram a constituição que os próprios militares puseram para nós, que não permitia esse tipo de coisa, muito menos nas dependências do exército. Eles rasgaram, se transformaram em bandidos, torturaram a população, torturaram crianças, colocaram cobras dentro de vaginas, com crianças assistindo os pais serem torturados. Os pais não sabiam responder as perguntas, obviamente, porque... Você está ligado a que célula? Quando você treinou em Cuba? Qual a força de Moscou que está te sustentando? Porque não havia absolutamente nenhum dinheiro de Moscou, nem forças que treinaram em Cuba. Meia dúzia de gente foi para Cuba e essa meia dúzia nem sempre voltou para exercer qualquer coisa aqui. Então, as pessoas nem sabiam o que respondiam. O grau de ingenuidade das esquerdas nesse período foi tão grande, e o grau de perversidade do governo militar foi tão grande, a ponto do Herzog, e espontaneamente, funcionário da TV Cultura, ele se apresentou ao DOPS, espontaneamente, achou que era uma coisa da ditadura abrasileira, do tipo assim, estão querendo saber o que eu escrevo para fazer censura, me chamaram lá, eu vou lá, bateu a carteirinha, entrou, entrou e nunca mais saiu. Demorou 40 anos para se provar que ele não suicidou, não houve suicídio, ele foi morto nas dependências do DOI-COD. Então, esse tipo de instituição, por a sua história, ele tem um viés que outros exércitos do mundo não tiveram. Esse exército americano é um exército que sempre combateu, então ele nunca teve tempo de se voltar contra a população. Claro, o exército americano tem uma chaga imensa na guerra do Vietnã, e tem uma chaga imensa na guerra interna contra os índios. Mas, de um modo geral, o exército americano nunca teve que se preocupar com a própria população, ele sempre se preocupou com a guerra exterior. E isso fez com que o exército americano primasse pelos três pilares das virtudes. Principalmente a coragem. Quando você volta, quando você vai servir o exército, normalmente os Estados Unidos têm alguma guerra. Então você vai servir na guerra real. Você não vai ficar correndo num campo que nem os militares brasileiros, você vai servir na guerra real. Eu não estou dizendo que o Brasil tem que entrar em guerra. Claro que não. Mas estou dizendo as condições históricas. Então, na guerra real, o cara volta herói ou volta morto. Aqui o cara volta burocrata. E ao voltar burocrata, ele fica policiando a população, ao invés de policiar as fronteiras. E no exército americano você tem o seguinte, o cara que não combateu realmente, ele é um bunda. Ninguém o respeita. E no Brasil você tem esse problema, né? Ninguém combateu. Então não há como você ter respeito. Tudo oficial burocrata. O próprio Bolsonaro foi fazer uma... Pagar 10 lá de marinheiro, né? Não conseguiu fazer. Ele é da minha idade. Eu faço tranquilamente. E eu não sou treinador, não sou militar. Só o meu basquetinho diário me mantém. Mas ele não conseguiu fazer. Ele ficou que nem um frango, né? Quer dizer, é um despreparado até fisicamente. Até aquilo que o exército diz que faz, não fez com ele. Então vem a insegurança, vem o despreparo e vem a quebra dos três pilares. A bravura, a coragem e a honradez. E a honradez, né? Ele chegou ao ponto de não só quebrar a honradez, como fazer a homenagem à desonra na hora que ele quis homenagear o Ustra. E aí sai da história e entra para a questão histórico-psicológica do Bolsonaro. O Bolsonaro é uma figura do final da ditadura militar. Então ele próprio não participou de tortura. Ele próprio não participou de incursões na guerra suja. Mas ele ficou com a carga de ter perdido a guerra. Entendeu? Ele ficou com a carga de ter perdido. Por quê? Porque a hora que ele foi para se diplomar no exército, a hora que ele ia ser o orgulho da família, o Brasil inteiro estava revoltado com os militares e com o exército. E culpou os militares por tudo. Com muita razão. E aí, ao invés de ele chegar com o herói em casa, ele chegou como bandido. Ele chegou como uma pessoa que não era mais bem vista na sociedade. E isso fez dele um cara magoado ao máximo. E ele passou esses 30 anos no Congresso quase que tentando homenagear aquelas pessoas que não podiam ser homenageadas. numa luta desesperada para justificar os erros do exército. Quando, na verdade, ele deveria ter esquecido aquilo e partido para as glórias do exército. Mas ele não partiu para as glórias. Ele foi tentar justificar exatamente os erros. E por quê? Porque ele fez parte da geração logo posterior a esses caras. Esses caras que torturaram e que mataram foram chefes dele. Então, ele cresceu num ambiente de chegar na cidade e não vê mais o milagre econômico do Médici, mas vê a derrocada de todo o regime militar, aquela balbúrdia final do governo Figueiredo, deprimente, onde a população tomou consciência da própria existência dos malefícios da ditadura. E aí, ele passou a ser um pequeno deputado de periferia que cuidava dos fundos de pensão ou virou um sindicalista de alguns militares. E nunca foi bem visto pelo exército, que se democratizou e que passou a tentar se livrar dessa chaga. Bolsonaro ficou aí como sendo o último dos samurais. Aquele samurai que não lutou, mas que tentou recuperar a pior parte do exército e está nisso até hoje. Ele não tem nada a ver com o Castelo Branco. Pelo contrário, o Castelo Branco foi um cara que deu um golpe e nisso foi reprovado, mas tinha uma visão de democracia relativa e tinha sido o herói de guerra. Realmente participou da Segunda Guerra. Bolsonaro não. Bolsonaro é um cadete medíocre que ficou ali em Agulhas Negras. Todo mundo sabe a deterioração do ensino em Agulhas Negras, como ocorreu. Todo mundo sabe. A mesma deterioração que ocorreu nos seminários da igreja ocorreu em Agulhas Negras também. Uma deterioração de formação. Eu, muitas vezes, vi aulas do curso de educação física que eles têm lá internamente. E era deprimente. Os caras não aprendiam nada em fisiologia, nada de nada. Ficavam correndo feito cavalos. Era totalmente disparatado o curso que eles tinham ali com o curso da USP, qualquer outro curso, muito fraco. E o Bolsonaro é fruto dessa fraqueza, desse veio que se construiu desde a Guerra do Paraguai, esse veio do exército que permitiu com que dentro do exército o tripé das virtudes tivesse um eixo paralelo que o corroesse. O Bolsonaro faz parte desse eixo paralelo de corrosão. Então, eu não vejo com bons olhos uma figura assim. Eu não vejo com bons olhos que um presidente da república tenha que ser inseguro. Eu não vejo com bons olhos um presidente da república que de tão inseguro que era não consegue ir num debate verbal no qual ele poderia ir com os textos escritos. E ainda mais, a covardia é tamanha por conta do adversário ser o PT. Isso é a covardia tamanha, porque o PT tem tanto telhado de vidro que até o Alckmin enfrentou o Lula. Você sabe que numa eleição o Alckmin foi debater com o Lula e ganhou o debate. O Alckmin. O Alckmin. Ele foi lá, uma hora o Lula falou que ele falou mas eu quero saber de onde vem o dinheiro do PT. Pronto, já estourou o debate. Quer dizer, nem pra isso o Bolsonaro tem coragem de fazer. Então, me parece que isso é meu medo. Porque o presidente covarde ele quer comer você pela corrupção. Ele quer derrotar o adversário pela corrupção. pelos atos secretos. Isso mete medo em todos nós. Em todos nós. Se no futuro governo esse aqui que vos fala desaparecer misteriosamente ou então cometer um suicídio não acreditem. Eu não vou me matar. Alckmin. Obrigado.